Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Bolsonaro comemorou em seu Twitter um estudo do Ministério da Economia que mostra a evolução do mercado imobiliário no segundo trimestre de 2019. Só em junho foram mais de 16 mil novos imóveis, o segundo maior resultado da série histórica desde 2014. Foi inaugurada em Roraima hoje de manhã mais uma etapa da Rede de Esgoto Sanitário de Boa Vista. O trecho vai beneficiar 38 mil pessoas da capital. A obra completa será entregue no ano que vem. Com mil quilômetros de extensão, vai atender a mais de 66 mil domicílios e comércios. São mais de 89 milhões de investimentos, 88,3% sendo apenas do governo federal e traz um benefício social. Por quê? Porque você possibilita a qualidade de vida. Não só para os pais dessas famílias, mas principalmente para as crianças. Porque é uma residência sem esgotamento sanitário, os residentes, aqueles moradores estão muito mais susceptíveis a doenças. O governo lançou o projeto Libras Gov, que vai produzir vídeos para ampliar o acesso de surdos e profissionais do setor a documentos dos três poderes. Com o Libras Gov, a comunidade surda terá acesso a termos específicos do governo federal e a informações sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Primeiro, a pessoa surda a ocupar um cargo no segundo escalão do governo federal. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência destacou a importância da inclusão dos surdos na sociedade. Reconhecer os surdos significa reconhecer a sua língua também, sua cultura e sua identidade. E que o surdo, ele pode ser valorizado e ele deve ser incluído efetivamente no Brasil, para que o Brasil seja um país justo e inclusivo verdadeiramente. Entre as etapas do projeto está a produção e divulgação de vídeos apresentando os sinais que identificam as pessoas e funções da presidência da República e dos ministérios. Segundo dados de 2010 do IBGE, existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, o equivalente a 5% da população brasileira. Essa celebração aqui hoje é para mandar um recado para o Brasil e para o mundo, que nenhum surdo neste governo ficará para trás. E uma das outras ordens que o nosso presidente nos deu, vamos buscar os invisibilizados. O material estará disponível na página do Palácio do Planalto na internet e nas redes sociais do governo federal. A primeira-dama Michele Bolsonaro discursou no evento usando a língua brasileira de sinais. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto